A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos Ao nosso ADCAST, o nosso podcast da Assembleia de Deus de Criciúma Santa Catarina Recebo o abraço do nosso presidente, nosso muito digno pastor Roberto Ronato Ovaile E nessa oportunidade nós estamos felizes, temos a grata satisfação de receber aqui Pastor, teólogo, pregador e me disseram que ele agora quer ser cantor Vamos começar assim, nosso amigo, irmão em Cristo, pastor Eliseu Rodrigues Pastor, seu nome, onde mora, onde congrega, se apresenta aí para os nossos telespectadores Olá queridos, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor meu amigo Max É um prazer estar aqui na ADCAST, uma honra participar deste podcast Meu nome, Eliseu Nascimento Rodrigues Quantos anos eu tenho, você perguntou? Perguntei 33 anos eu fiz agora em janeiro, já estou na idade da morte, cada dia morrendo para o mundo e vivendo para Jesus E só Amém, glória a Deus, o senhor atualmente mora qual estado, qual cidade, congrega em qual igreja Goiânia, Goiás, Assembleia de Deus, Madureira Glória a Deus, que maravilha, muito bom pastor recebê-lo aqui, estamos felizes, sabemos que o seu tempo é precioso O senhor está na região aí para ministrar a palavra de Deus em uma das nossas conferências aqui E estamos felizes em nome do nosso pastor presidente, mandou um grande abraço para o senhor Um bem-vindo, cremos que daqui a pouco estaremos todos juntos Pastor, vamos lá Eu coletei aqui algumas perguntas aqui, o senhor já está rindo, mas Filho de você, eu já confesso aí Eu não vou tocar naquelas não Glória Pode tocar, fica à vontade Maravilha, pastor Quantos anos de casados, quantos filhos, conta para nós como é que foi aí, como é que é essa família linda Em julho, agora dia 5, a gente completa 14 anos de casados E dois filhos, eles e o filho, três aninhos e a Esté Caroline, um ano e meio Coisa mais linda do papai E como é que o senhor conheceu a Luana, como é que foi esse Fui pregar na igreja que a Luana congregava em Goiânia, eu morava em Brasília, eu saí com 12 anos da Bahia e fui morar em Brasília De Brasília, eu fui pregar, eu tinha uns 15 a 16 anos, eu fui pregar em Goiânia E a Luana estava no congresso de missões, ela estava representando o Irã Então ela só estava com os olhos de fora, usando a burca, estava representando aquelas mulheres Eu preguei, ela me viu, eu não a vi Então naquele dia ela apaixonou e eu não Então ela orou por mim em 3 anos e meio a 4 anos Para que eu voltasse na igreja dela e Deus abrisse os meus olhos de um modo diferente para enxergá-la como mulher Uma mulher esposa que eu compreendesse que ela teria o perfil de uma mulher que eu precisava Assim eram as orações dela E realmente, quase 4 anos depois eu voltei e me apaixonei pela Luana E no mesmo dia eu já perguntei se ela gostava de mim mesmo E ali firmamos o compromisso de oração, voltei para Brasília E em um ano noivamos e nos casamos, mesmo namorando a distância Eu sempre tive esse lema que o crente tem que casar para namorar Eu sempre tive medo Eu não sei se é essa a expressão correta, mas desde a minha infância meu pai me fez pensar assim Tenha medo de pecar, tenha medo de cair, de envergonhar o evangelho Então o máximo que eu pude me esforçar para evitar, eu me esforcei e evitei E, entre aspas, namoro, foi quanto tempo? Em um ano noivamos e casamos Mas o senhor tinha muita agenda, né? Sim, sim, eu gostava de ir para H no Goiás que eu passava na casa dela para vê-la e depois continuava a estrada Então realmente esse namoro mais tradicional, mais moderno não teve mesmo, né? Não, não teve Compromisso, oração É Aprendi a injustiça Amizade Aprendi Amizade Eu fui muito, como sou, a Luana é minha melhor amiga, eu sou melhor amigo da Luana Tivemos, sim, uma profunda amizade Já no namoro, no início do nosso relacionamento, a gente já discutia Colocando os pingos nos rios, o que ela gostava, o que eu não gostava, o que ela concordava, o que eu não concordava Minado não sai cá É, e às vezes minha sogra, como sempre, falava, ah, vocês estão conversando como já se fossem noivos, casados Sim, se o meu propósito é casar, eu vou me comportar pelo menos no diálogo conforme o meu sonho Tem gente que não consegue se comportar conforme sonha e quer que o senhor realize seus sonhos ministeriais, espirituais Não tem como, se você não tem uma postura daquilo que você deseja em Deus, Deus não fará na sua vida Uau, parar o podcast aqui, a gente já ganhamos o programa, né? E uma das tantas coisas que eu acho edificante nos testemunhos de vocês é que ela, ela orava por você Mas ela orava pra ser uma benção também, pra você Sim, sim, sim Pra ser a resposta também Ela dizia, eu oro pra ser esposa E por isso que depois que a gente casou, eu lutei oito anos pra Lona gravar um CD Porque, ah, eu mexer aqui, Max Não tem problema, você pode mexer, desmexer, ficar em pé Cara, teve experiências de eu pregando e eu chamei a cantora no microfone, como é o normal no meio pentecostal Eu vou orar pra vocês, irmã, louvará a Deus com ele E a irmã disse assim, no contrato só está três músicas e eu já cantei minhas três músicas E quando a Luana ouviu aquilo, com oito anos de casada, ela decidiu gravar o CD Mas por que que ela resistia a gravar o CD? Pois ela dizia que casou primeiro pra me acompanhar Me ajudar a me desenvolver ministerialmente e depois pensar no ministério dela Sim Coisa que nunca fui eu que a obriguei, ela que decidia Eu sempre comprei músicas, eu sempre insistia e tal Mas ela esperava o tempo de Deus e ela... Isso é muito importante, porque o senhor não procurou uma cantora Não, procurou uma esposa Só procurou uma esposa É, pra formar uma família E muito edificante mesmo, porque ela não procurava a pessoa certa apenas Ela procurava ser a pessoa certa Ser a pessoa E é algo muito maravilhoso, né? Edificou a minha vida, né? Como... Eu te acompanho desde pequenininho Menor Menor Desde menor Mas é bom quando o vaso é pequeno assim Enche mais rápido o Espírito Santo, sabia? Eu, eu... Olha o cara indo lá Nossa câmera... É verdade, gente, né? Mas ele não é grandão, né? É, não, não Um cara igual eu tem que demorar o culto inteiro pra encher do Espírito Santo O senhor não indo da harpa já tá cheio E estressa rápido também Estressa rápido também Pastor, falando em estressar rápido Nessa questão, nesse tema de família A gente procura sempre aqui no ADCast Procurar o lado mais informal Os bastidores, o dia a dia Porque o pastor O gigante da pregação A gente acompanha no YouTube No TikTok Tudo que... Essas plataformas Graças a Deus O senhor está lá levando E levando a palavra de Deus A Bíblia pura Nós glorificamos a Deus por isso Então nós procuramos Também nesse primeiro momento Trazer Que o pessoal de casa fica curioso, né? Eles querem saber o Eliseu Do dia a dia Irritar O que que irrita mais a sua esposa? O que que o pastor Eliseu faz? Uma das... Uma das coisas que eu faço Que irrita a Luana Não é que eu não a irrite Eu tô tentando procurar aqui O que menos irrita Porque mulher... Respiro Rapaz... Eu ficar pouco... Eu chegar de viagem E já ter vários compromissos Pra cumprir Já a irrita pouco tempo Pra ela ou pros meninos Ela ligar e eu não atender Nossa Também Mas é mais ao contrário Ela sabe São as coisas assim que Às vezes na cabeça da mulher Ela maximiza, né? Porque elas enxergam as coisas Diferentes da gente Mas essas coisinhas aí eu tento ir melhorando Graças a Deus Você teve... Vocês tiveram muitos problemas de... Como se diz No começo do casamento Sim, por causa da personalidade dela Personalidade, conflitos É, muito, muito, muito Se fosse pro senhor Em dois minutos aqui Olhar pra nossa câmera E dar... Resumir Preciosos conselhos Para recém-casados O que que o senhor diria? Se ela gosta de conversar Dialogue No momento do atrito Um exemplo A minha esposa mesmo Ela gosta Ela fala Ela se expressa Mas quando triste Ela se trava Então meu conselho é Se a sua esposa Ou vice-versa O seu marido Tem facilidade Pra comunicar Como eu tenho Na hora da pressão Comunique Mas se ela Somente ela Que a Bíblia chama de Vásio mais frágil No sentido de Sentimento Valor E cuidado Que nós devemos transmitir Se ela se trava Evite falar A Luana É esse perfil Se ela se entristece Ela se trava E se eu ficar ali Martelando Martelando Eu vou entristecendo A cada vez mais Eu peguei a técnica Eu me retiro Do meu escritório Vou orar Quando eu percebo Que o erro foi Totalmente meu Eu vou chorar Na presença de Deus Eu vou me quebrantar Diante de Deus E isso faz com que ela Reconheça a humildade em mim E abra o acesso Para o diálogo Eu tentei muitas vezes Do meu jeito Então o perfil dela é Me entristeci Eu me calo Aí eu ficava lá assistindo Bora, bora, bora Eu a irritava ainda mais Então entenda O perfil do seu cônjuge E demorou Que eu peguei essa técnica Tem dois anos Então se Se ela tem facilidade Para dialogar Enquanto irritada Dialogue Se ela não tem Espere as coisas Se acalmarem Depois você dá um abraço E dialoga Fuja da aparência do mal Proverbios diz Que é bom a gente Se afastar do lugar Da contenda E como disse o Max Fuja da aparência Brincando Eu estou aqui Para quebrar a linha Estou aqui Para quebrar a linha Pastor O senhor se considera Uma pessoa fácil De se estressar Sim 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 Mas ao mesmo tempo Tampouco dá um soco na mesa Sim Sim Mas Alguém pode Nos comentários aí Me definir De um modo melhor Às vezes quem está de fora Nos enxerga melhor Max Sim Mas ao mesmo tempo Também fácil de me alegrar Você me estressa rápido Mas você me alegra rápido Tipo a Luana Ela 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 percebe Que eu Ela sabe O que me estressa E como é um ser humano Ela vou fazer isso aqui Para tocá-lo Ver se ele se cala Ver se ele me respeita Alguma coisa assim Então ela faz Me estressa E ela sabe ao mesmo tempo Como me acalmar Então eu sou fácil Tanto mais estressar Vamos tirar Vamos sair agora Do Do ambiente de culto Sim Do ambiente de família E vamos para o ambiente de culto O senhor enquanto Ou pastor Na sua igreja Ou pregador Obreiro na sua igreja O que mais irrita no culto? Bagunça Desordem E isso aqui eu envolvo Conversações desnecessárias O crente tem que ter foco no culto A minha mãe quando nos levava para o culto São cinco homens e uma menina Então a casa era bebezinha Minha irmã Mas os cinco homens A minha mãe levava de carreirinha para o banheiro Com cipó na mão Todo mundo bebia água Usava o banheiro Só saia do culto Depois que acabasse o culto Eu fui ensinado assim E o culto é um ambiente de ordem De essência Eu ouvi Deus falar Se eu estou em um ambiente de culto A gente precisa dar atenção E isso me irrita Mas quando você vira pastor Como eu sou pastor auxiliar Você vai compreendendo mais coisas Você vai se acalmando mais Você vai se colocando no lugar do outro Então como itinerante Você chega lá Prega e vai embora Mas hoje como pastor Que cumpre o ministério itinerante Como pastor auxiliar Eu não sou pastor da igreja Tenho pastor da igreja Eu sou um pastor auxiliar na igreja Você compreende mais Tipo em Rondonópolis Estava o maior movimento Porque chovia Os irmãos entravam Aí a chuva amenizava Os irmãos saiam Parece que estava muito quente Não sei Chovia e entrava Aí eu parei no meio do sermão Falei Irmãozinho Eu não consigo pregar Assim é uma dificuldade minha Eu vou esperar os irmãos entrarem Sentarem E aí eu continuo pregando É só pra eu não perder o foco Eu não perder a atenção Porque eu tenho me esforçado Para que minha mensagem Tenha reflexão também Eu não chego pregando já aplicando Quem me acompanha pregando Eu não aplico Eu não aplico no início da mensagem Pode ter Porque eu sou pentecostal Mas eu trago uma reflexão Para depois trazer a aplicação Então na reflexão Se o povo se perde Eu entendo que eles vão perder a aplicação E não serem identificados Então o meu estresse Não é por mim Que eu seja o melhor Que queira a atenção de todo mundo Não O meu estresse é Eu quero que você seja edificado Pela palavra que eu orei E preparei para pregar Glória a Deus Eu acompanhei Inclusive eu vi A sua fala Eu achei com muita tranquilidade Irmãos Eu não consigo pregar É dificuldade E o pessoal Criou-se tudo Uma polêmica Diga-se de passagem Né pastor Max Eu tenho visto uma coisa Eu não sei se eu posso falar Eu posso falar Mas se me compreenderem mal Depois a gente faz outro podcast Ou você vai lá no meu Instagram E me pergunta o que eu quis dizer Por exemplo Há coisas que eu falo E você pode responder também Criam uma maior tempestade Não sei se é pela minha idade Ou porque me conheceram agora Mas isso que eu falei Outros falam Até com mais veemência A mesma coisa que eu falei E ninguém cria O mesmo tipo de tempestade Aí A minha esposa falou Ah mãe Porque você é novo Ah é porque te conheceram agora Tudo bem Mas Mais importante do que quem Mais Não é que não tem nada a ver Só que Mais importante do que quem fala É aquilo que Ele fala Se o que eu estou falando Está baseado na palavra A palavra é verdade absoluta E acabou Então algumas coisas Que eu falo e faço As pessoas Geram Essa polêmica Essa maximização Naquilo que eu falei Mas Eu estou acostumando já É eu creio assim Eu percebo que o senhor Hoje está no radar Dos críticos Sim Lógico Com a exibição A nossa mensagem Nos testa né Com a vitrine Acho que é o tipo de mensagem Que eu prego É eu creio que Por exemplo Vamos por Eliseu Pastor Eliseu Pregador O senhor vai ministrar no culto O senhor sai de casa Cinco da manhã Pega duas conexões Pega BR Igual pego hoje Aqui Ontem né Para chegar aqui O senhor chega No culto cansado O irmão diz Pastor eu passo Às 18h30 O senhor chega na igreja Às 18h45 Hotel é 15 minutos Eles cantam Até 10h10 Isso te irrita? Muito Muito Me irrita Porque Você cansa a igreja E o pregador Tem que se dar bem Não é Mas é como se eu fosse Um prestador de serviço Não importa como você está Fisicamente Tem que virar tudo Não importa como você está Psicologicamente E graças a Deus Que você usou a expressão Virar tudo Eu não acostumei O meu público Virar tudo O público O público Desses profetas Barulhentos E de forró Passaram a me seguir Para me criticar Depois daquela polêmica E ficam dizendo Que eu sou um pregador frio Porque eu não grito Não pulo Não saio machano No meio da igreja Frieza Bíblicamente falando É viver na prática do pecado E não exercer o primeiro amor Pelas coisas de Deus Então eu não acostumei O meu público Com gritos desnecessários Pegar na mão Sair machando Então eu consigo hoje Pregar a igreja Pentecostal Neopentecostal Igreja tradicional Porque tem igrejas Assembleianas Que são tradicionais Os irmãos dão no máximo Glória a Deus Quando eles compreendem A mensagem Tipo a igreja Que é a sua sede Eles não andam Eu estou pregando aqui Na introdução Glória, glória, glória Não, a igreja cala Senta, escuta Reflete Quando entende Reage Eu prego Nesse estilo de igreja Com maior alegria Também prego igrejas Simples Comunidades simples Quando o povo É totalmente empolgado Eu exponho o texto bíblico E o fogo pega Então eu não acostumei O meu público Com esse quebrar tudo Agora Você está numa igreja Mano, canta forró E canta pagode E canta indo antigo E canta indo novo E depois eu tenho que pregar De um modo Que as pessoas gostem Ou sejam realmente edificadas Sem que me dê tempo E quando eu digo me dê tempo É que já são dez e meia da noite E o cara diz Fica à vontade Eu não fico à vontade Eu não vou ficar à vontade Ali tem idosos Que precisam tomar remédio Ali tem pessoas Que vão trabalhar no outro dia Então não me mande ficar à vontade Se você canta duas, três horas E quer que eu pregue duas horas Até porque minha mensagem Não passa de uma hora A gente precisa Mais uma vez Eu repito Ter decência E ordem no culto Pentecostalismo Não significa A perca do seu controle A desorganização E é engraçado O trágico Cantam 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 Tem alguém passando na rua Tem um louvor Vem atrás também Cinco, seis horas de culto Agora nós vamos para a melhor hora A hora mais importante A hora mais importante É complicado É bom conversar com o pregador Outro assunto Que o senhor falou Sobre a questão ali Que agora o senhor É um pastor auxiliar Embora não seja o pastor Local da igreja Mas o senhor Ajuda a pastorear O rebanho do senhor E acompanha a obra Local bem de perto Eu vejo que o senhor É bem ativo Na sua igreja E quando o senhor falou Deu um estalo na minha mente E eu também Como jovem pregador E muitas coisas Me irritavam no culto Aquela criançada E tal Por exemplo Eu já pastorei igrejas Congregações pequenas Que os pais Não queriam ir para a igreja Porque a filha com autismo Ela não conseguia parar no culto E eu não tinha uma sala Eu não tinha estrutura Como que eu vou A palavra não é nem cobrar Como que eu vou conversar com o pai Iniciar uma conversa com a mãe Se a igreja que eu pastorei Não tem uma estrutura Para cuidar do filhinho dele Da filhinha Que é preciosa Aos olhos do senhor Então realmente Quem está em casa O que você falou aí Sobre o preparo da ambiência Para que você possa Até cobrar um bom resultado Ou instruir Deus Primeiro faz o jardim Depois faz o homem Primeiro manda fazer o tabernáculo Depois fala sobre o exercício do sacerdote O tabernáculo é falado Desde o capítulo 24 do êxodo 24 e 25 Só no 28 Fala sobre o exercício sacerdotal Em João capítulo 4 Jesus prepara o ambiente Com a presença dele Para depois receber aquela mulher Atos 1 Jesus mandou ficar em Jerusalém Orando Buscando Para depois Receberem o poder do Espírito Para serem testemunhas Então às vezes o ambiente Precisa ser preparado A gente não pode exigir das pessoas Algo que só seria possível Se gerássemos um ambiente Ou um preparo para aquelas pessoas Então eu quero crianças Educadas no domingo à noite Como é a minha escola No domingo pela manhã Eu invisto na Será que o pastor investe? Mas achei incrível Depois da produção Pode cortar para mim Essa parte Que eu vou pregar Então vocês puderem cortar E aí eu prego Aí eu digo Eu recebi essa mensagem Eu não digo de quem É, mas recebeu Eu estava na igreja Que eu estou no ambiente Aqui na estrutura da igreja Eu recebi a mensagem E tal Mas eu só toquei No autismo Tem o imperativismo Tem série Outras situações A minha filha Por exemplo É muito imperativa Aí hoje como pastor Você se põe no lugar dos pais E como pai E como pai Estou uma filha de 3 anos 3 anos e meio Muito imperativa Eu acho que esse é um assunto Deve ser levantado Essa questão do ambiente Da preparação Porque a gente Nós não pastoríamos Só uma classe de pessoas Gerações Tem igreja que eu estou pregando Mas é incrível A criança está lá quietinha O culto todo Quando começa a pregar Eu não sei o que acontece Alguém pode ter uma explicação para isso A criança começa a chorar alto Eu acho que a criança quer sair Depois que acordou E a mãe quer me ouvir pregar O pai quer me ouvir pregar Aí ele tenta acalmar aqui Mas ele quer me ouvir Eu olho para o olhar Da mãe do pai Max Ela está de olho em mim E desesperada aqui com a criança Ela não quer perder a mensagem E ao mesmo tempo acalmar a criança Ela sabe que se ela sair Ou ele Vai perder a mensagem E eu não consigo olhar com a cara feia Eu não consigo me estressar com aquilo Quando você tem contato Com a sua igreja local Nesse sentido pastoral Você se põe no lugar da ovelha Então recomendamos Os jovens pregadores Tenham contato Tenham contato Vínculo Cargo Seja o que você quiser denominar Com a sua igreja local Acompanhe a luta de perto E outra Uma palavra para essas mães Para esses pais Eles estão prestando um culto agradável Está chegando ao Senhor Com uma adoração Está chegando ao Senhor A mãe vai doente O pai vai doente A criança às vezes está doente Está doente Começa a se arrumar Quatro horas da tarde Quatro e meia Isso é um culto Não se sinta assim De repente Um estranho no culto Depois da reforma Max Onde era construída Uma igreja Prédio Porque os netcrentes Não aguenta a gente falar igreja Então onde era Os o que? Como é? Os netcrentes Será que você é o netcrente? E o tubo Webcrente Onde um prédio Era construído Para a reunião Da igreja Uma escola Era aberta do lado Se importavam Com o futuro da igreja Se não há condições Desse pastor Fazer uma escola Se esforça Para uma salinha Preparar alguém Uma equipe Que cuide Das crianças Dos nossos irmãos É interessante Que elas prestem atenção No culto Mas isso deve ser ensinado Os pais também Devem ensinar Desde o lar Eu tenho me esforçado Ultimamente Com o meu filho Com a Eliseu Ele gosta de levar o carrinho Só o prazer De ficar na mão Prazer de ficar com o carrinho Na mão Filho na igreja Não Então Aí ele leva a bibliazinha E leva o carrinho A gente aos poucos Está tirando essa prática Do carrinho Celular ele não assiste Dentro do culto Isso eu Nós nunca Nunca permitimos Às vezes Alguns irmãos Ofereceram Enquanto eu estava pregando Aí eu já dei uma olhada Para a Luana Ela se tocou E tirou o celular No culto Não Então a gente já instrui Em casa Indo ao local de culto Que ele tem que se esforçar Para prestar atenção E se ele dormir Melhor ainda Porque as vezes Ele quer ficar comigo No púlpito Quer ficar ali do meu lado Pregando É maravilhoso isso Mas se a igreja Puder instruir as crianças Através de uma irmã Um irmão Um casal Preparados para isso Será bem melhor Tanto para a criança Quanto para o culto Eu glorifico a Deus Eu tenho aprendido muito Com o nosso presidente aqui Ele é apaixonado Pelo ministério infantil Pela educação Nós temos a nossa coordenadora Que é a irmã Isabel Amorim Depois ela vai assistir Ela pode até testificar Ali nos comentários Eu creio que é O ministério Que ele mais investe Um dos Nosso pastor É bem missionário também Gosta assim Missões Quer ver ele chorar E falar de missões Mas no ministério infantil Aqui em Criciúma É investido com força Graças a Deus Minha mãe foi lá na Bahia agora Quando eu era criança Minha mãe era professora Das crianças Só que tinha as tias Eram quatro ou cinco irmãs Então tinha uma, duas, três, quatro Bancos de crianças Aí em cada cantinho Dos bancos Uma tia Olhando as crianças Pedindo silêncio Separando a briga Ali controlando Para que elas prestassem Atenção no culto Isso é maravilhoso Glória a Deus Pastor Não tem como Receber o senhor aqui Nos nossos estúdios E não entrar um pouquinho Em teologia Um pouquinho Na palavra de Deus Eu fiz uma pergunta aqui Eu anotei alguma coisa Me preparei muito Eu dormi tarde De tarde acordei cedo Estou com as pernas aqui embaixo Tremendo O senhor se considera hoje Ou o senhor Se vê Uma apologeta Da teologia pentecostal E o senhor vê a carência Disso hoje Alguns me veem Mas eu acredito que Há teólogos melhores Para isso Defendendo a teologia pentecostal O apologeta Aquele que responde Aquele que defende Eu gosto de 1 Pedro 3,15 Quando diz assim Santificai ao senhor Jesus Cristo Em vossos corações Santificar ali é Torne Cristo singular Em vosso coração Esse é o imperativo do texto O texto não me manda Ser uma apologeta O texto me manda Tornar Cristo Como o senhor Singular Em meu coração Aí ele continua o versículo E estáis sempre Resultando Do senhorio de Cristo Em seu coração O resultado de Cristo Seu centro Em vosso coração E estáis Sempre preparados Para responder Com mansidão e temor A qualquer que vos pedir A razão da esperança Que há em vós A petição Pedir aqui Já é uma petição É um desejo humilde De se obter resposta Por isso que o texto diz Com mansidão e temor Então eu Prefiro Ser considerado Alguém que Como disse Paulo Alguém diz assim Ah mas Paulo Estava preso Se preso Paulo se sente Um defensor do evangelho Como que eu livre Não poderia me sentir Então um defensor Um defensor da palavra De Cristo Um defensor do evangelho Dos princípios De Deus Que todo crente Deveria ser Porque não é só O pastor que deve Não é só O pregador que deve Não é só O teólogo que deve Tornar Cristo singular Como o senhor Em seu coração Para responder Aqueles que perguntam Pedem a razão Da nossa fé Todo crente Deveria ser Então não é pelo fato De a gente ter a teologia Que a gente deve Se tornar um apologeta Não Quem tem Cristo Como singular O senhor Separado Santificado Em seu coração Esse crente Deve ser alguém Que apresenta A razão Da sua esperança Aqueles que lhe pedem Sim Eu entendi perfeitamente O seu raciocínio Mas eu vou falar agora A minha conclusão Sobre o pentecostalismo Eu não quero Eu não quero Particularmente falando Me tornar um Militante Do meu dogma Do grupo Do qual eu faço parte Isso Eu entrei nesse caminho Mas dei uma pausa Antes que eu fosse assim visto Em que sentido Se criticar o pentecostalismo Eu vou responder Mas se criticar a bíblia Eu vou responder Se criticar a fé Eu vou responder Se falar do evangelho em si Da igreja Eu vou responder Então eu não quero Ser um militante Do pentecostalismo Eu quero ser Um defensor Da causa de Cristo É assim que eu tenho Me apresentado E eu gostaria de ser visto Assim Eu gostaria Mesmo que as pessoas Como eu sou um pregador Pentecostal Aí eu sou visto Como alguém Devido a mídia O nome que tem Que defende A doutrina pentecostal E a doutrina pentecostal É cristocêntrica e bíblica Ok Eu só não quero Eu só não quero que me vejam Como um militante Do pentecostalismo Mas em defesa da fé Consegue definir pra nós Em rápidas palavras A diferença do defensor E do militante Bora O militante é aquele Que todo dia Ele defende Ataca e critica O opositor Da sua doutrina Da sua crença Do seu dogma Todos os dias Ou na maioria das vezes Ele frisa apenas naquilo Se você O debate É Ele tá no debate Ou até debate Para o qual ele não foi convidado Ele pega o seu Instagram O seu Facebook E com autoridade Ele milita Em prol daquilo Eu conheço teólogos assim E os respeito Eu já não faço isso Nas minhas redes sociais E nas minhas pregações Apesar de eu ser pentecostal E não aceitar Críticas desrespeitosas E desnecessárias Eu não sou o militante Do pentecostalismo em si Que é um ramo Do cristianismo Glória a Deus Eu vejo Cada um tem a sua opinião Eu vejo a necessidade também Primeira Coríntios Eu acho que o 12 e 11 É o espírito que opera Tudo Em todos Em todos Como um time Cada um na sua Na sua posição E Eu enxergo o senhor Perfeitamente Como um apologeta Amém Do evangelho Eu vejo Essa carência No Brasil Na nossa nação Na nossa geração Por muitos anos Não sei se o senhor Vai concordar comigo Não precisa também Pastor Silas Malafaia Liderou Essa Essa defesa E ficou um vácuo Porque eu não sei Quantos anos Está o pastor Silas Essa é a sua visão de fora Como é bom eu ouvir Eu glorifico a Deus Pelo seu ministério Eu acho Acho não Tenho a certeza Que eu acho isso Bem certo Eu creio que é necessário Alguém que Deus levantou Uma família Um ministério Assim como o pastor Elias Torralbo Eu posso citar nomes aqui De quem eu vejo Como uma apologeta Do pentecostalismo Por favor Reginaldo Cruz Gutiérrez Fernandes César Moisés Ciro Sanches Zibord Silas Daniel Altair Germano Tiago Rosas São teólogos Que estão Os textos deles Defendem o pentecostalismo Com muita maestria Talvez não tenham O alcance que eu tenho E por não terem O alcance que eu tenho Ou o contrário Por eu ter O alcance que eu tenho 2 milhões e 100 mil Seguidores no Instagram 1 milhão e 500 mil Na página do Facebook E 800 mil inscritos No canal do Youtube Eu me vejo Ou eu sou obrigado A ampliar A defesa da fé Consegue me entender? Perfeitamente Agora como? Porque há muitos grupos Bônus e ônus Há muitos grupos ali Que eu preciso respondê-los E ajudá-los também Agora esses nomes Que eu citei aqui Eles parecem que se aperfeiçoaram Tiveram isso como foco A defesa do pentecostalismo brasileiro Me acendeu uma luz aqui Vai ter diversos pastores Líderes e jovens Que vão assistir Nosso podcast E eu como um Coordenador de jovens Aqui do nosso extremo sul Quando eu vou fazer Uma EBJ Uma escola bíblica De jovens Na hora de pensar Alguém Foge da memória Vamos deixar registrado O senhor consegue Dar pra gente aí Cinco, seis indicações Você líder Que quer fazer Você líder de jovens Coordenador de campo Pastor de igreja Quer fazer com a sua juventude Uma escola bíblica Com o tema Pentecostalismo Outros temas Vamos com indicações Com o pastor José Rodrigues Já vou Já vou livrar a parte dele Porque o nosso tempo aqui é corrido Ele pode esquecer alguém Né pastor? Daí não é Porque o senhor não indica Daqui a pouco eles vão fazer um corte Esquece Pastor exclui Como você falou juventude Tem um jovem Que pra mim Tá se despontando E Ele vai ser um guardião Da teologia pentecostal Cara João Antônio Martins João Antônio Eu sempre Coloco os vídeos dele No meu story Amante da teologia pentecostal Então É bom a gente Usar esses nomes Porque inspira E Dá uma Eles nos dão Argumentos Para A defesa pentecostal Eu vou me comprometer Junto com a nossa equipe aqui Vou colocar o arroba Desses pastores Então o senhor consegue citar Cinco, seis nomes agora Para indicar Para essa escola bíblica Vamos lá então Gutiérrez Fernandes César Moisés Altair Germano Tiago Rosas João Antônio Perfeito Esses que o senhor E tem outros Lógico Outros já consagrados Não precisa da nossa indicação Pastor Elias Torral Tem que indicar nós Pastor Elias Torral Tem que ir ao nosso mestre Glória a Deus Então Depois da produção Faz um corte Eu creio que vai ser Muito produtivo Muito bom Esse auxílio Pastor O tempo está voando Louvamos a Deus Pela sua presença Mas dentro da Teologia pentecostal Vamos voltar lá Mesmo que o senhor Não seja Um militante A grande polêmica Da teologia pentecostal Uma das As línguas estranhas Em Atos 2 Outros idiomas Em outras referências Tem a linguagem de oração Que edifica-se mesmo Um jovem Perguntou As línguas estranhas São a evidência De batismo No Espírito Santo Base bíblica O que o senhor Pode acrescentar Para a gente Nesse assunto pentecostal Base bíblica Tem Deixa eu começar Com argumentos Teológicos André O rei É assim que eu leio Depois alguém pode Corrigir Como é que se expressa Ele escreveu Os discípulos Tinham plena consciência De que o batismo Com o Espírito Santo Não era O primeiro revestimento Para a regeneração Mas Sim Uma comunicação Definida Da presença E poder Do senhor Glorificado John Stott Que fez até um livro Que os teólogos Pentecostais Tem como crítica Ao pentecostalismo Mas olha essa frase dele Ele diz assim Se todos os crentes Estão batizados Com o Espírito Santo Como a maioria Dos nossos queridos Irmãos reformados Dizem Se todos os crentes Estão batizados Com o Espírito Santo Então a maioria deles Parece não ter sido Alguns crentes Aseguram Ter recebido Uma experiência Posterior A regeneração E distinta A regeneração Ligada Ao Espírito Santo E A reivindicação Destes Que receberam Essa experiência Pós Regeneração Parece ser Verdadeira Quando você chega em Atos Essa pergunta aqui Você me mostrou Quando eu cheguei aqui Aí eu fui procurar Aqui nas minhas Renotações Todos os casos De batismos Com o Espírito Santo Relatados em Atos Constituem Uma base Sólida Para se Afirmar De que Eu falar Em línguas estranhas É A evidência Inicial Um sinal De que Aquele crente Foi revestido De poder No dia de Pentecostes Todos foram Cheios do Espírito E começaram A falar Em outras Línguas Conforme O Espírito Lhes Concediam Que falassem Jesus prometeu No capítulo 1 Que eles seriam Batizados Com o Espírito Então a primeira Manifestação Do Espírito Após Jesus prometer No versículo 5 De Atos 1 Que eles seriam Batizados Com o Espírito Foi o falar Em outras Línguas Então Essa foi Uma demonstração Comum Como evidência Inicial Por que a gente Fala inicial Porque É base lá Para a pessoa Ser revestida Buscar mais De Deus Assim No livro Sobre Palavra Espírito E poder Se não me engano Do Gutiérrez Fernandes CPAD Ele tem Revestido de poder Ele tem palavra Espírito E poder Ele diz o seguinte Que as pessoas Questionam Se a pessoa Só tem Dons Se ela for Batizada Com o Espírito A resposta Dele Não é Enfática Em dizer Sim Mas ele Conclui Porém Creio Que com o Batismo Do Espírito Ou através Do batismo No Espírito Revestido Pelo poder Do Espírito Você tem Mais facilidade De buscar Receber Desejar Outros dons Porque você tem Um foco Pelo poder Do Espírito A se quebrantar E a desejar Mais e mais Desse Espírito Que você já Experimentou O seu poder As línguas Em Atos 2 Nunca foram Ensinadas Foram faladas Pelo poder Do Espírito Atos capítulo 8 A partir do versículo 14 Diz assim Os apóstolos Que estavam em Jerusalém Ouvindo que Os moradores De Samaria Haviam recebido A palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João Os quais Tendo descido Oraram por eles Para que recebessem O Espírito Santo Aí agora Vem o detalhe Porque Sobre nenhum deles Tinha ainda Descido o Espírito Descido o Espírito A semelhança De Atos 10 Com Atos 2 Mas somente Eram batizados Em nome Do Senhor Jesus Batizam Batismo Nas Águas Então Lhes impuseram As mãos E receberam O Espírito Santo Ainda que o texto Bíblico Não mostre Explicitamente Que os samaritanos Ajam Falado Em línguas Como evidência Do batismo Com o Espírito Vários autores Pentecostais E não Pentecostais Afirmam sim Que eles Falaram línguas Por quê Porque se não Houve uma manifestação Inicial Algo Pelo menos Ali fisicamente Demonstrando Público Que haviam recebido O poder Os apóstolos Cheio do Espírito Estão Nas palavras De Ananias O Senhor Me enviou Para orar Por você Para que você Seja cheio Do Espírito E recupere A sua visão Atos 9 17 18 Ele é batizado E ele é Cheio do Espírito No caso de Paulo No caso de Paulo A Bíblia não diz Que ele falou Línguas Mas a gente pode Conectar com 1 Coríntios 14 18 Quando ele diz Eu dou graças a Deus Porque falo mais línguas Do que todos Vós Você tem Atos 10 Quando o Espírito Desce Na casa de Cornélio A Bíblia diz Que todos Foram cheios Do Espírito E falaram Línguas Glorificando a Deus Um sinal Inicial Ah mas não é Revestimento De poder Para pregar Por que Que eles falaram Línguas Glorificando a Deus Sim Porque O primeiro propósito De ser revestido De poder É a glorificação Do nome do Senhor E enquanto Deus glorificado É O nome dele É anunciado Atos 2 Diz que eles Também Magnificavam a Deus E os outros De fora Foram atraídos Resultado Quase 3 mil almas Então enquanto Deus é glorificado No revestimento De poder É só um sinal Basilar De que você Está sendo enviado Para fazer a obra De Deus E que você Foi revestido Para isso Atos 10 44 Batismo com o Espírito Teve ali Línguas A ênfase Dada por Pedro Um capítulo Depois Foi o seguinte O Espírito Que desceu Na casa de Cornélio Fez a mesma coisa Que aconteceu No dia de Pentecostes Que foi o falar Em línguas E último lugar Atos 19 16 Impondo-lhes Paulo As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E Falavam Línguas E Profetizavam Então nós temos Esses textos Que confirmam Que em Atos Os revestimentos Pelo poder Do Espírito Geraram O falar Em línguas Atos 2 Cenáculo Atos 10 Dentro de casa Atos 8 Atos 19 Publicamente Atos 9 Conectado Ao que ele disse Aos coríntios Secretamente E aqui entra Um adendo Meu Ainda que Ao ser revestido De poder Você não fale Línguas Ali no culto Publicamente No pentecostalismo Se você foi batizado Com o Espírito Santo Recebeu esse revestimento Para anunciar O evangelho No quarto Em casa Como Atos 9 Atos 10 Você falará Línguas Como sinal De que você foi Revestido Ou publicamente Agora Preciso Fazer um acréscimo Aqui Max As pessoas Estão buscando O poder do Espírito O revestimento Do Espírito E o batismo Com esse propósito De ficar dentro Da igreja Falando Lá, balá Lá, balá Lá, balá E o culto Todo É um sinal De que você Foi revestido Para anunciar O evangelho O pentecostalismo Isso foi reconhecido Pelo sensacionista Augusto Nicodemos É um dos maiores Movimentos Missionários Da história Da igreja Nós temos que focar Em missões Pentecostalismo É poder Missional E outra coisa O cara é batizado Com o Espírito Santo Ele tem o dom De línguas Ele pensa Que ele tem a obrigação De ficar colocando A mão na cabeça De todo mundo Para também Falar línguas Não irmão Quando você recebe Esse batismo E o sinal inicial Do falar em línguas Não quer dizer Que você tem que orar Para todo mundo Falar línguas Mas quer dizer Que você tem que se dispor A levar o evangelho Em outras línguas Isso precisa ser falado Nas igrejas E para concluir O argumento teológico Eu quero usar aqui Uma palavra De dois teólogos Primeiro Grisóstomo Crisóstomo Um dos grandes mestres Da igreja antiga Ele disse que Após os dias de Paulo Quem quer que fosse Batizado nos dias apostólicos Isso é que ele dizendo Após os dias de Paulo Crisóstomo dizendo Bora lá Edita aí por favor Crisóstomo Um dos grandes mestres Da igreja Depois dos dias de Paulo Ele afirmou Quem quer que fosse Batizado nos dias apostólicos Logo falavam línguas Ao receber o Espírito E Maim Pirma Um grande teólogo Mais recentemente Disse O batismo com o Espírito Santo Nos tempos apostólicos Era uma experiência Na qual o Espírito de Deus Fazia tal impacto Direto e poderoso Sobre o Espírito do homem Que resultava Num estado de êxtase E naquele estado Uma pessoa falava Estaticamente Numa linguagem Que jamais Havia aprendido Uau Muito bom Glória a Deus Vamos para algumas definições Aqui Se conseguimos construir Atos 2 Idiomas Idiomas Porque as nações Ali ao redor Entendiam Nas suas próprias línguas Mas eu sigo O raciocínio De Martin Lorde Jones Quando ele diz Que o Espírito agiu Tanto em quem falava Quanto em quem ouvia O pastor reverendo Antônio Gilberto Nosso ícone Da teologia Assembleiana Ele num programa Ele falou algo interessante As pessoas tentando Tirar todo O agir do Espírito Ele Houve um agir do Espírito Sobrenatural Aconteceu Mesmo que Resultou ali em idiomas Um propósito missional Aí ele fez uma pergunta Para o seu Não oponente Mas quem estava do outro lado De outra linha teológica Deixa eu lhe fazer uma pergunta O milagre aconteceu No aparelho auditivo Ou no aparelho fonodiólogo Eu acho que o cara Está até agora Tentando achar Tentando responder Mas como houve Brincadeira gente Mas como houve Salvação de almas Foi nos dois Teve milagre Teve salvação de almas E ninguém pode ser salvo Senão pela ação do Espírito A atração O som Do vento A voz Dos crentes Falando línguas Magnificando a Deus Eles nunca estudaram Eles nunca estudaram Receberam aquele poder E várias pessoas De várias nações Ouvindo em suas próprias línguas Então a ação do Espírito Foi em quem falava E em quem escutava Então nós temos aqui Dois episódios Realmente foi em idiomas Mas também Os crentes falavam Em linguagem de oração A Bíblia diz Que eles engrandeciam a Deus Aí o Espírito os atraiu Aí você conecta Com o primeiro Coríntios capítulo 12 Que as línguas De adoração Que são diferentes As línguas de Coríntios 12 Para Atos 2 Atos 2 são missional Primeiro os Coríntios 12 São línguas de adoração Então ao mesmo tempo Em Atos 2 Você vê a mistura Do propósito A Bíblia diz Que eles engrandeciam Ao Senhor Adorando E ao mesmo tempo O propósito Missional foi comprido Outra definição Línguas estranhas Não é língua dos anjos Não O apóstolo Paulo Disse ainda Se eu falasse Mas ele não falava A expressão ali É uma hipérbole E quer dizer que É algo Sobrenatural Celestial Que vem de cima Que não é Da minha própria invenção Eu cresci Vendo muitos pregadores As línguas dos anjos Paulo falava A língua dos anjos Mas o apóstolo Paulo falou Ainda se eu falasse Onde um anjo chegar Ele vai falar a língua Daquele país Uau Gostei dessa No antigo testamento O anjo fala hebraico No novo testamento O anjo fala grego Ele quer comunicar Ele quer comunicar Ele não quer complicar Se possível Ele manda até um whatsapp É uai Traz uma visão Pastor Não vamos entrar Em exageros E Onde tem seres humanos Se nós entrarmos Nesse assunto aqui Vai Longe E Eu estou preocupado É com o seu tempo Mas eu agradeço De antemão Vamos lá Dentro das questões Das questões Dos dons espirituais Essa questão Do Do ambiente pentecostal Nós começamos Um podcast Falando sobre casamento Vamos unir Esses dois temas Existe profecia Para casamento? Existe Por que a gente vai limitar Deus e dizer que não? Agora eu não vou colocar a regra Não depende de casamento Para casar De profecia Perdão É não Depender de casamento Para casar É complicado É Edito isso aí Faz a pergunta de novo Muito boa Existe profecia Para casamento É uma regra O jovem Tem que esperar Uma profecia Eu já lidei com jovens Que os dois Vou colocar o senhor Dentro de uma história Real Os dois Me dá água É São uma benção Os dois São uma benção De Deus A menina Orou três vezes E disse Deus não falou Terminou com ele Os dois se gostando Aparentemente Então assim É complicado De repente uma grande família Você tem que acusar Da prostituição Então assim Pastor Eu não vou dizer Que não há profecia Quando eu orava Com a Luana Enquanto ela estava Num culto Pastor Vanderlei Casteliano Ou é carceliano Eu creio que é carceliano Carceliano Pastor Com gás É Pastor Vanderlei Carceliano Gente Você viu isso aqui Pastor Eliseu Rodrigues É rejeita água com gás Tem que ser Red Bull Eu vou ficar aqui Então eu estava Num culto Pregando Pastor Vanderlei Casteliano Pregando Num ginásio Em Goiânia Goiânia E eu pregando Em Brasília Uma irmã Negra Baixinha De oração De cocó Na cabeça Coque Não é cocó Coque Veio até a mim E disse assim Deus Coloca uma Aliança No seu Dedo E aquela Moça Em Goiânia Já é A sua esposa E eu não culto Nossa câmera Vendeu até glória Aqui Quebrou a ética O Vanderlei Casteliano Em Goiânia Pregando Naquele fervor Que ele prega Ele desceu Do púlpito Foi até a Luana E falou assim Deus está colocando Uma aliança No seu Dedo Não muito Tempo Passará E você Se casará Na mesma noite Eu fui pro Orelhão Vocês usam orelhão Aqui ainda Ninguém mais usa Eu acho Eu fui pro Orelhão Ligar pra Luana A Luana Estava me esperando Ligar Na casa da mãe dela Tem uma coisa Pra te contar Tem uma coisa Pra te contar Falei Eu que tenho Pra te contar Então conta Você primeiro Quando eu contei Primeiro Ela estava chorando E ela falou Eu também recebi Uma profecia Semelhante Não tem como Limitar Existe Mas não é uma regra Existe Mas não é regra Existe Mas não é regra A paz de Cristo Seja o árbitro Em vossos corações Então vocês aí Jovens Orem ao Senhor Se enchem os dois Do Espírito Santo E não esperem De repente Ah vou esperar Uma profecia Pra casar Se Deus quiser Ele manda falar Agora Se vocês guardam A pureza Honra os pais Espera o tempo Certo pra tudo Casa meu filho Vai pra cima Mas foi trágico Assim lidar Com essa situação Aí o jovem Ele é muito engraçado Ele é assim Não esse aí Porque eu sou feinho Se fosse um bonitinho Nem precisava de profecia Dois metros de altura Olhos verdes Tadinho Tadinho É assim Não meu irmão Não que você não seja Mas o importante É ter saúde Jesus do coração Mas é algo interessante Assim né O podcast Aqui da nossa igreja Eu estou dirigindo Bastante às vezes A juventude Por eu também Trabalhar no Ministério Juvenil Mas porque eu vejo Que o grande público Que ama Compartilhar as mensagens Do Senhor E obviamente Quando a igreja Anunciar podcast Com o pastor Eza Rodrigues Vai ser a juventude Amém Principalmente os nossos Jovens do Sul Acho que do Brasil inteiro Os nossos jovens do Sul São apaixonados Pelo Ministério de vocês O Senhor Da Luana A família Então por isso Que às vezes Eu puxo Para o lado deles Daqui a pouco A produção vai dizer Não, não está fazendo Um podcast Para a juventude Mas os jovens 100 anos para baixo Pastor Já caminhando Para o fim Igual aqueles pregadores Pentecostais Estou acabando Estou acabando Estou terminando Uma vez eu vi Um pastor Vendeu Vendeu DVD Na época do DVD Uma mala de DVD Embaixo da mesa Ele colocava Dois DVDs Está acabando Está acabando Ele colocava outro Assim é o podcast Está acabando Vamos lá Teologia Para a gente Ir concluindo E acabando Um tema Que agora foi levantado No último Gideões Nosso congresso agora Foi o 38º Esse ano Agora foi Rio da memória Congresso dos Gideões Aqui em Camboriú Santa Catarina Mas os Gideões É do Brasil É do mundo E um tema Que eu vi Alguns pregadores Bater nesse tema E eu vi Uma enxurrada De críticas Nos comentários Que é um tema Que antigamente No povo assembleiano Era bem definido Hoje não é mais A igreja passará Ou não passará Pela Grande tribulação Jesus não disse Nesse mundo Teres aflições Jesus disse Nesse mundo Tendes aflições A igreja é atribulada Há muito tempo No sentido de perseguição Eu não posso dizer Que é heresia A pós-tribulação Mas discordo De quem disse Que é heresia O pré-tribulacionismo Eu acho Que é melhor A gente assumir Eu como pregador Eu estou falando Aqui no sentido De pregação Eu particularmente Falando Eu não sou dogmático Escatologicamente falando Eu gosto Das duas Quem crê Que Jesus Vai livrar A igreja Da grande tribulação É alguém Que acredita Que o nosso senhor Tem poder Para nos livrar De grandes Perseguições Não é nem A tribulação É a grande tribulação Isso O pentecostalismo Clássico Não prega Que a igreja Vai passar Pela grande tribulação Mas que a igreja Vai escapar Alguns veem isso Como escapismo A gente vê como esperança Porque há base bíblica Também Para se afirmar Por isso que são debates Que não se encerram Aqueles que creem Que a igreja Passará pela grande tribulação Também é um povo Que tem uma fé Que Deus vai preservar A sua fé Glória a Deus Por isso Eu acho Que é melhor Eu no meu Costume De pregar escatologia Eu reflito mais No conceito Devocional Escatológico Porque assim A gente tem que focar Naquilo que nos une Mais do que naquilo Que nos separa O que nos une Escatologicamente falando A escatologia própria Céu Inferno Tribunal de Cristo Novo céu Nova terra O galardão Dos salvos Isso todo Todo escatólogo Crê É a parte Da escatologia Que nos une Céu Inferno Novo céu Nova terra O reino Eterno De Cristo Sobre essa terra O galardão Dos salvos E o juízo Dos ímpios Eu gosto de pregar Nesse sentido E aqui na terra Se Jesus vem Eu tenho que me santificar Se Jesus vem Eu tenho que trabalhar Com qualidade Para que eu tenha A garantia Do meu galardão Se Jesus vem Alguns levam Para a obra social Jesus vai vir E tal E tal A gente precisa Fazer obras sociais Porque as coisas Um dia ele vai vir Para reinar E as coisas Precisam se organizar Não As coisas Não vão se organizar Ele vai fazer Novo céu E nova terra Então isso nos humilha Isso nos torna dependentes Agora a nossa esperança Tem que ser Fazer missões Anunciar Que Jesus vem Um dia ele reinará E só quem faz parte Do seu reino Também reinará com ele Então eu simplifico A escatologia Para os nossos irmãos Que estão nos assistindo Max Com duas perguntas Você crê que Jesus vem Aí a pessoa diz Eu creio Então eu faço Uma outra pergunta Você crê que você vai Se Jesus voltar hoje Você sobe Se Jesus voltar amanhã Você sobe Se você estiver aqui No reinado do anticristo E ele aparecer em glória Você subiria Então o mais importante Do que eu acho Que o mais importante Do que discutir o pré O mid E o pós É saber uma coisa Jesus vem E a gente vai Uau Glória a Deus É um assunto polêmico E eu gostei Da colocação do senhor Bem feliz Vamos focar No que nos une No que nos une No que nos edifica Eu não consigo ser dogmático Nessa questão Eu olho para o contexto Devocional Essa questão do escapismo Também Eu particularmente Tenho a tendência Ao pré Né Esses dias eu brinquei Com a minha esposa Por quê? Pelo ambiente que eu vivo Eu também Eu não gosto de sofrer Não, eu posso ser sincero Né Eu quero ser livre Eu não quero Eu quero Se Jesus colocar para mim Não, eu não quero sofrer Então Mas Você concorda Quando eu digo assim Se ele vier antes Eu sou pré Se ele vier depois Eu sou pós Eu quero estar com ele Eu quero estar com ele E Mas essa ideia De que Não, ele vai nos livrar Não livrou a igreja primitiva De ser devorado por leões Ele matou o próprio filho na cruz Então essa ideia De que Nós somos queridinhos Agora se alguém Quer enriquecer aí O debate César Cavalcante E Juliano Fraga Escuta os dois Na Na musical Na musical Na escatologia Nas pregações deles Ó, passou César Cavalcante É, tem que mandar o Pix Para cá agora É, não, não Queremos Queremos o senhor aqui Ele vem, ele é crente E o Juliano também Eu vou gravar Eu vou fazer uma live Com os dois Ele e o pós O Juliano e o pré E depois eu vou apresentar O que mais importa Na teologia dos dois Vai ser legal essa live Bacana Já anuncia aí a data Para a gente É breve Nós queremos Estar ligados Pastor, vamos fazer então O que chamamos de bate-bola Para encerrar A gente faz uma Uma pergunta aí Levanta uma questão O senhor responde, né Não vou ficar nas coisas Periféricas Fúteis Ah, uma cor Azul Verde Vermelho não Vermelho não Por que, pastor? Porque ele está adindo É o cor de sangue Vigiar É o cor de sangue Esse vermelho sim Vermelho carmezinho Tá, irmão Aê Gente, glória a Deus Pastor, qual é o CPF, senhor? Coloca o CPF dele aqui no GC Tem profeta que não precisa Ele adivinha Não vamos nem entrar nessas polêmicas aí Né, pastor? Glória a Deus Vamos lá Pastor Eliseu Rodrigues Um medo Medo? É Cair Da graça? Em pecado Uma saudade? Infância Inocência Preza É, as brincadeiras Amizades Sonhos Da infância As experiências Sem boletos Sem boletos A sujeira na rua Comer barro Um passatempo do pastor Eliseu Rodrigues Eu não perco tempo Eu queria ter um passatempo A minha esposa está tentando melhorar isso em mim Não tem um esporte Não tem tempo Tem um pastorzão aí Se eu for assistir um filme Netflix Eu quero assistir Pedro, Paulo Já é um passatempo É? Imagina É, mas eu estou fazendo mensagem quando estou assistindo Top O audiovisual é fantástico Pronto Eu não passe o tempo Assisti Filme Bíblico Meu Deus Que homem crente Não, sério Cara Está vendo um áureo aí, gente? Não, não Champions League Pode ser? É, eu não assisto tudo Gosta Eu não assisto tudo Assista ali 40 minutos Um homem Uma máquina Uma máquina Uma besta Ejaulada Ai, glória a Deus Gostei desse aí Um livro As catacumbas de Roma Marcou sua vida E os heróis da fé Anota aí, pessoal Um versículo Amo Um livro da Bíblia Eu não tenho um versículo Mas eu tenho um livro Que me impacta muito Primeiro Samuel A história de Samuel é muito impactante pra mim Glória a Deus Eu creio que esse aqui talvez seja o mais forte Um sonho do pastor Eliseu Rodrigues O meu sonho Max Todos os meus sonhos Até aqui Realizaram Hoje eu tenho sonhos com os meus filhos E eu não quero dizê-los aqui Mas eu tenho sonhos hoje com os meus filhos Mas todos os meus sonhos se realizaram Ministeriais Todos Ministerial Familiar Locais Lugares que eu queria pregar Estados que eu queria entrar Países Países que eu queria entrar Você vê, eu prego na América Em setembro e novembro Mas o meu sonho Era conhecer a Europa E tenho conhecido Então hoje O sonho mesmo é algo mais familiar Mais familiar Glória a Deus Maravilha Pastor Eliseu Rodrigues Deus abençoe o Senhor Em nome de Jesus Amém Aqui é assim Ao vivo e a cores E nós agradecemos a presença do Senhor Ilustrando aqui Nos abençoando na verdade Essa é a palavra Abrilhantando Essa é a expressão O nosso podcast Em nome do nosso pastor e presidente Agradecemos o Senhor Agradecemos nossos câmeras-mens aí Nossa produção Nosso diretor de margens Adriano Fidelis A Ellen Nossa produtora Recém-contratada Essa manhã faz duas horas Que foi contratada Que é maravilhosa A Ellen O Ezequiel Fidelis Todos O Gui O Pedro Todos Nós agradecemos Em nome do Senhor Jesus E antes de passar As considerações finais Ao nosso pastor Nos ajude a divulgar A palavra de Deus Porque o centro aqui Embora damos risadas Tocamos em polêmica O centro aqui É o evangelho Anunciar ao Senhor Jesus Tenho certeza Que alguém vai vir Querer ouvir Alguma coisa pessoal Do Senhor Porque É bacana também Você conhecer Eu tiro assim Tem gente que chama de idolatria Existe idolatria? Existe Mas eu dou o seguinte exemplo Se eu vivesse Nos dias de Eliseu Ou de Elias E alguém dissesse pra mim Assim ó O Elias vai estar ali No centro Na praça pregando Meu amigo Eu largava tudo Rapaz Elias falava assim Fica aqui Vão nada Onde você for Aposto no Paulo Aposto no Paulo Vai estar aqui em Tubarão Eu tava lá Eu tava lá no mar já Abraçado com o Tubarão Então assim Nós louvamos a Deus Louvamos a Deus Pela sua Pela sua Presença aqui Louvamos a Deus Por esse podcast E aí o senhor Fica com as suas Considerações finais E eu peço aí O público Ajude a compartilhar Se inscreva no nosso canal Coloque nos comentários Coloque as perguntas aí E o pastor Eliseu Depois eu chamo ele lá Para os comentários Para ele responder você Ó Pastor Eliseu Faz um compromisso Comigo aqui ó Os dez primeiros comentários O senhor consegue dar Uma olhada lá E responder Pronto Fechou então Pastor Com as suas considerações finais Adequete obrigado Meu amigo Pastor Max Muito obrigado Louva a Deus Pela sua vida Sua família Seu ministério Como você ama Essa juventude Como você ama Falar de Jesus Como você ama Cuidar de gente Isso me inspira Muito obrigado Aos meus irmãos Aqui Do sul do país Vocês Tem algo diferente Da parte de Deus Na vida de vocês E nós temos visto isso Acredito que minha esposa Já comentou até De mudar pra cá Isso é pra depois Muito obrigado Pelo carinho de todos Deixa o seu like Compartilha esse podcast Isso aqui vai bombar Deus abençoe Até a próxima Glória a Deus Depois passa na secretaria Ali pessoal E já pega a carta Ali Vou trazer o Pastor Eliseu Pra cá E vamos apresentar Agora a Luana Cheia de sonho Todo mês ela tem Um sonho novo Todo mês Aí perguntaram Esses dias Qual o seu sonho Andar de trator Eu achar uma mala de dinheiro Luana Deus abençoe a sua vida As crianças Esperamos a carta de mudança E ajudamos aqui Os obreiros Descarregar o caminhão Deus abençoe Meu pastorzão Em nome de Jesus Obrigado Ai Meu Deus abençoe a sua vida